oi pessoal hoje a gente vai fazer um brigadeiro de leite em pó já deixa o seu like, inscreve no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo então eu vou começar a fazer esse brigadeiro bem-vindo ao canal da Alice e para fazer esse brigadeiro a gente vai precisar de leite condensado quase quase na minha mão a gente vai precisar de leite em pó esse leite em pó pode ser de qualquer marca né mãe isso mesmo Alice nescau ou melhor toddy pode ser qualquer achocolatado em pó toddy nescau qualquer marca que a pessoa quiser comprar e usar né F é brigadeiro é granulado agora eu vou começar bem facinho de fazer pessoal já vai deixando seu like aí já vai colocando nos comentários se vocês já fizeram essa receita se vocês acham que é bem fácil de fazer comenta aí nós queremos saber o que vocês acham primeiramente vamos lá Alice isso mesmo e quem quiser ó pode fazer em casa com o filhinho é bem facinho de fazer é bem fácil acompanhado do adulto qualquer criança consegue fazer é quando minha mãe tá filmando a colher isso pega a colher filha ó por isso que ficou com a colher aqui claro pra você mexer também depois né é pra não esfujar pra não esfujar isso tá bom pra não esfujar mesmo isso quase que pinga agora é um leite de pó né mas é um leite de pó né mas é um leite de pó é que nem precisa da colher isso aí passa agora mistura agora você pode jogar o chocolate também o chocolate por cima né F isso muito bem agora é só mexer bem facinho né Alice gente depois a gente vai fazer bolinha e vai deixar na geladeira isso mesmo e aí a gente vai pôr no granulado a gente mexer bastante aqui gente amor demora muito pra mexer mas não tem problema porque vocês podem fazer em casa e tem que ter a ajuda de um adulto porque precisa cortar né amor cortar não só fazer bolinha não vai ficar duro pra cortar meu Deus e abrir ah sim isso mesmo Alice pra abrir o leite condensado tem que precisar da mamãe ou do papai ou de alguém mais velho adulto pra poder cortar não pode mexer com faca né Alice nem com tesoura porque pode cortar o dedo né é quem foi o criança sabe cortar tem que cortar com tesoura pequena só papel isso mesmo tesoura pequena pra cortar só papel tesoura sem ponta pra poder cortar a caixinha ou pra abrir a lata do leite condensado só com a ajuda do adulto só com a ajuda do adulto isso tá vendo pessoal ó agora vendo que a massa vai ficando consistente se for preciso olha não vai dar pra enrolar né Alice que tá bem molinho aí o que a gente vai fazer a gente vai colocar um pouco mais de leite em pó pra ela poder pegar a gente todo você jogou tudo a gente vai pegar mais um pouco mais de leite em pó pra ela ficar com a consistência mais firme um pouco ó vamos dar um pulo no vídeo bem rapidinho que eu vou colocar mais um pouquinho de leite em pó e já mostro pra vocês como fica que tá bem pesado pra Alice mexer sozinha então espera aí voltamos já voltamos pessoal bom ó eu coloquei mais meio copo de leite em pó e mexer ó e você vai ter que pedir a ajuda da mamãe e do papai ou de algum adulto pra poder mexer com a mão porque ela fica um pouco firme um pouco pesada pega um pouquinho aí Alice o pessoal vê fica bem firme ó bem durinha bem homogênea e agora você vai fazer o que Alice? as bolinhas só fazer bolinha passar no granulado pôr no pratinho e pôr pra gelar um pouquinho então essa bola aqui vou ficar um pouquinho grande porque é assim que é isso aqui é pro dentro pra usar o granulado né mãe? é bastante granulado é bastante gente é bastante agora põe no pratinho e a gente vai pôr na geladeira pra ele ficar um pouquinho geladinho que ele fica mais saboroso e tá com granulado gente olha minha forma faz mais bolinha Alice vai tá bom ai que duro de pegar tá bem vai com granulado não mexe bolinha isso igual bolinha de massinha que a gente faz na escola né Alice? Um pouquinho mais Muito bem E mais gostosa, né? Que essa ali dá pra comer A da escola não pode É, porque é uma cena de brincar, não de comer Assim mesmo O negócio está tudo na minha unha Olha isso Agora eu vou colocar aqui Vê esse negócio que eu faço Que o lego está no lado Faz mais, Alice Vou pegar aqui Esse pedaço O que está acontecendo? Esse barulho que eu ouvi O tamanho dessa bola Vou colocar Vou fazer uma chuva de granulado, né mãe? Chuva de granulado Uhul Chuva Chuva Uau Esse granulado aqui Está parecendo uma boia Que se afogou no mar Vocês sabiam? Tanto grande que eu fiz ela E aí, pessoal? Agora é só fazer a bolinha com o restante da massa Bem facinho, né Alice? Se vocês gostaram Isso mesmo, uma delícia Se gostaram e acharam fácil Deixem aí nos comentários Quem fizer também a nossa receita E tiver alguma dúvida Pode deixar as dúvidas nos comentários Que nós vamos responder a todas Tchau 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 Tchau